Olá, eu sou o PC, da Ilabel Etiquetas, e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como calibrar a impressora térmica Zebra. Basta que você aperte esse botão que fica em cima dela, até essa luzinha piscar duas vezes, e então você solta o botão. Vamos lá? Piscou uma vez, piscou duas vezes, pode soltar o botão. A impressora vai começar a soltar algumas etiquetas pra fazer a calibragem. Pronto, sua impressora está calibrada. Se você precisa de orientação como instalar essa impressora, eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card. E quando você precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar aqui o link na descrição. Obrigado!